Seguindo por aqui com as nossas notícias, autoridades alertam para mais um golpe no Estado. O do falso emprego. Veja como ele funciona e o que fazer para evitar prejuízos. Rodo VT. Jefferson estava à procura de um novo emprego. Recém-formado em publicidade e propaganda e fora do mercado há três meses, o assistente em marketing buscou por vagas na internet e, por pouco, não caiu em um golpe. Após passar por três etapas da falsa entrevista de emprego, veio uma cobrança de uma taxa e de Jefferson desconfiou na hora. Assim, parecia tudo bem normal, sabe? Parecia ser um processo seletivo normal mesmo. Me disseram que para isso eu tinha que começar imediatamente e tal, que eu tinha que fazer um exame médico. Só que eu achei estranho que eu tinha que pagar uma taxa, porque o valor, se não me engano, era R$ 130 ou R$ 150. Era um valor alto para mim, que estou desempregado. E aí decidi mandar mensagem para eles dizendo que eu não tinha dinheiro para pagar o exame médico e não tive resposta. A partir daí eu não tive mais resposta. Após pararem de responder, o candidato, então, foi em busca de outras informações sobre a empresa. Foi aí que o assistente em marketing teve a certeza que tudo se tratava de um golpe e ainda descobriu que outras pessoas também caíram. Algumas chegaram, inclusive, a pagar a falsa taxa, que seria para o exame admissional. Segundo esta gerente de RH, é exatamente o desespero que pode levar as pessoas a caírem em falsas vagas de empregos. Ela dá dicas de como se proteger dos golpes. Tome muito cuidado com informações sensíveis. Então, já começou a pedir nome, CPF, endereço, conta bancária? Cuidado. Investigue e vê se realmente é uma vaga verdadeira, se é um processo admissional, para depois seguir e passar essas informações, justamente para evitar cair em golpe. E, gente, nunca é cobrado uma taxa. Uma coisa que eu falo, a empresa não está comprando o candidato, ela está contratando o candidato. Então, o candidato não irá pagar para participar de nenhum processo seletivo. Olha, eu acho que vai além de desespero.